Oi, eu sou o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma animação em stop motion, beleza? E o melhor de tudo é que vocês vão fazer essa animação sem precisar gastar nada, só com o que vocês têm em casa, é bem tranquilo e é bem fácil de fazer. Ou se você gosta desses vídeos de arte em geral, que não é necessariamente desenho, mas tem tudo a ver, né, que não vão fazer tipo um desenho animado, por favor, deixa seu like e se não for inscrito, se inscreva, belezinha? E stop motion, talvez você já não esteja ligado no nome, mas eu tenho certeza que vocês tiram ou o Estranho Mundo de Jack, ou a Coraline, ou a Noiva Cadáver, e esses desenhos são feitos de que maneira? Você pega um boneco ou um objeto, que seja que eu vou pegar meu objeto, para ele numa posição e tira uma foto, eu quero que ele mexa esse braço, eu vou lá, movimento um pouquinho o braço, tiro outra foto, quero que ele mexa um pouco mais, movimento, tiro outra foto, quero que ele vá andando, por exemplo, virou um pouquinho, esse aqui também é o Pennywise B-Boy, tá dançando aí. Tiro outra foto, quero que ele vire um pouco, vou, tiro uma outra foto, que ele vire a cabeça, tiro uma foto, e assim vai. Esses filmes que eu mostrei de exemplo, eles são feitos dessa maneira, são feitos vários bonecos com movimento e tal, eles vão lá, tiro uma foto, movimenta, tiro outra foto, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. Porém, antes eu fiz uma animação curtinha, para deixar bem claro o que eu estou falando e o que é esse stop motion, né, e eu peço para vocês tirarem agora, é curtinho, ela tem 20 segundos, então se liga aí. Agora ficou bem fácil de entender, né, eu fiz essa animação, ela foi bem rapidinha, acho que eu dei uns 10 minutinhos só para fazer, 10 a 15 minutos, ela teve 188 fotos, e eu falei que é muito fácil de fazer e que não vai precisar comprar nada, certo? Por quê? Qual o material que nós vamos usar para fazer essa animação? Nós vamos precisar de um celular, que seja iOS ou Android, de um bonequinho qualquer que vocês tenham aí, um fone de ouvido e um tripé. Eu falei que é coisa que você tem em casa, não é todo mundo que tem o tripé, mas tudo bem, se você não tiver o tripé, não precisa, você coloca apoiado aí em qualquer coisa, seu celular, beleza? Para fazer essa animação nós vamos precisar desse aplicativo aqui, stop motion, galera, não é um vídeo patrocinado, tá? Eu procurei esse aplicativo na internet, ele é de graça, eu achei que funcionou bem, então eu estou trazendo para vocês, tranquilo? Entra lá, no caso, ah, eu estou com a internet desligada, Karma E, abre Apple Store, coloca lá stop motion, no caso quem estiver usando o Android é a mesma coisa, é esse aplicativo aqui, está vendo esse ícone? É esse aqui, ele é de graça, ele tem uma versão paga que tem umas coisinhas a mais, mas relaxa, dá para fazer tudo de graça aí, tranquilo? Baixei ele, então esse aplicativo aqui, você pode ver que tem um monte de animaçãozinha feita já, né? Tem aquela animação que eu acabei de mostrar para vocês aqui, eu tirei 188 fotos para fazer ela, tem um monte que a Helena fez, que a Helena adorou esse aplicativo, né? Ela se divertiu aí brincando com ele, até no final eu vou mostrar uma animação que ela fez, ficou muito legal, que ela tirou 802 fotos, é uma animaçãozinha de um minuto, ficou muito fera. E como esse aplicativo funciona? Eu vou mudar de câmera aqui para vocês verem como é fácil. Então galera, o aplicativo é aberto aqui, quando você abrir ele vai ficar assim, né? Como vocês já viram, aqui tem as animaçõezinhas que eu já fiz, depois eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês, falar um pouco de animação 2D também, né? Agora para começar a fazer a nossa animação, clica aqui em New Movie, ele vai mostrar a câmera do seu celular, né? Provavelmente ele vai pedir para autorizar o uso da câmera, então está aqui bonitinho, dá para ver, nosso querido ator já está aqui posicionado, e ele é muito simples, depois eu vou voltar na configuração, primeiro vamos no basicão, que é tirar as fotos, essa animação é feita quadro a quadro, ou seja, foto a foto, então você clica aqui na fotinho, está vendo que quando eu dou uma mexida, o celular balança? Então é por isso que eu pedi para vocês pegarem o fone de ouvido, o fone de ouvido tem aquela parada do volume, né? Se você apertar aqui para aumentar o volume, deixa eu pôr a mão aqui, ele tira uma foto, está vendo? Então assim você não precisa ficar mexendo no seu celular, não fica balançando ele, eu tirei duas fotos nada a ver, eu vou voltar e apagar, para isso é só clicar na foto e deletar, beleza? Vamos voltar para a câmera, então agora vamos começar a produzir o nosso filme, é muito simples, você vai pegar, cada vez que você mexer o boneco, você vai tirar uma foto, então eu quero fazer ele entrando na cena, vou tirar ele aqui do quadro, está vendo que ele está aqui? Tirei, bato uma, opa, está aparecendo a mãozinha dele ainda, bato uma foto, quero que ele comece a entrar, mexe ele um pouquinho, bato uma foto, eu vou fazer ele chegar no centro do quadro, eu vou de pouquinho em pouquinho, agora o lance importante, você está vendo quando você tira uma foto, você visualiza a foto anterior atrás, você controla essa opacidade, essa transparência aqui, você pode tirar ela ou colocar no máximo, eu coloco mais ou menos na metade, esse recurso é o mais importante desse aplicativo, porque senão você poderia usar a câmera normal, é justamente para você ver o personagem se movendo, baseado na sua foto anterior, você consegue criar um movimento para ele, então eu tiro uma foto, estou fazendo ele andando, tiro uma foto, só não esquece de tirar a sua mão da foto, a primeira vez que eu fui fazer, a minha mãozona ficou aparecendo em um monte de foto, e daí fica estranho, então o mais legal é isso, você poder visualizar a foto anterior, assim você consegue fazer uma animaçãozinha legal e ver se o movimento dele está indo certo, ele está na direção que você queria, e você vai tirando um monte de foto, é um negócio muito divertido de fazer, né, eu curto fazer essas paradas manuals, assim, animação, eu acho mó legal, mas Stop Motion foi a primeira vez que eu brinquei, que eu fiz alguma coisa, foi naquele videozinho do Birulei Jr. que eu mostrei para vocês, quem lembra do Birulei Jr. o Fantasminha? Comenta aí. E se vocês forem fazer uma animação com o que eu vou ensinar aqui, ou o que eu estou ensinando aqui hoje, aliás, por favor, se postarem no Instagram, me marca lá, postarem no Twitter também me marca, se postarem aqui no YouTube, deixa o link nos comentários para a galera ver a animação que vocês fizeram, mas voltando aqui para o Fork, pronto, chegou mais ou menos aqui no meio, vamos voltar para ver como está ficando a nossa animação, é só clicar aqui, e depois você dá o Play. Olha lá, está chegando, olha que bonitinho que fica, fica da hora demais, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns recursos que tem no nosso programa, nesse programinha aqui. Primeiro, se você tocar na foto, tem várias coisas que você pode fazer, você pode tirar ela, cortar um pedaço, editar a imagem, inserir a imagem na câmera de volta para mexer alguma coisa, mas o que eu acho mais importante, a única coisa que eu usei aqui, foi esse Pause. Pause você aumenta a quantidade de tempo que essa foto fica, uma animação é feita por quadros, eu vou explicar isso agora de maneira técnica, porque não convém, né? Aqui nós estamos fazendo uma coisa que é bem básica, mas se vocês quiserem um vídeo de animação 2D, que eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, de animação tradicional, daí eu falo mais um pouquinho sobre o quadro a quadro, explico melhor. Mas o lance é para você saber, aqui no Pause, se você aumentar a quantidade aqui, ele vai ficar parado, equivalente, por exemplo, 7, como se fosse 7 fotos iguais, então ele vai ficar o tempo de 7 fotos, vamos ver como que ficaria, vamos voltar aqui desde o começo, ó, chegou naquela foto, ele ficou um tempo parado, beleza? Então é facinho de entender esse recurso, deixa eu voltar para aquela foto, eu acho que era esse aqui, ah, ele ficou marcado aqui, 7, eu vou voltar aqui para o tempo normal de uma só, o tempo de uma foto só. Outra coisa que é muito interessante aqui, é você vir no Settings e controlar essa primeira opção, que é o tempo do vídeo, a velocidade que troca de fotos, está escrito 10 frames, 20 frames, é basicamente quantas fotos vai por segundo, se eu colocar aqui, por exemplo, 26, vai ficar 27, tá aqui, vai, muito rápido, ficou bem doidinho, agora se eu vir aqui e diminuir, para, sei lá, 3 frames, vai ficar muito lento, o padrão que vem no programa, pelo menos o meu estava assim, era 10, então eu vou deixar assim, mas você tem a opção de alterar a velocidade, e no pause, controlar quanto tempo cada imagem fica. Outra coisa massa, que você pode vir aqui, clicar nesse aqui, nesse microfoninho, e gravar um áudio, por exemplo, vai, que você quer fazer a voz do seu bonequinho, tipo o Fork falando, e aí galera, tudo bom, tudo tranquilo? Você vai lá, grava, depois é só dar o play, para ver se ficou legal, e ele já vai inserir no seu vídeo aí, belezinha? Mais uma coisa que é interessante falar, que você pode adicionar imagem, se quiser, sei lá, se tem uma imagem legal, que você quer pôr na sua animação, mas principalmente áudio, você pode colocar aqui, alguns efeitos que já vem, e algumas musiquinhas, se você clicar aqui, então você pode lá fazer, tem umas musiquinhas de exemplo, não tem muitas músicas, beleza? As músicas são curtinhas, quem quiser pegar uma música maior, assim, no próprio YouTube, quem usa o YouTube, tá ligando? Que tem o Biblioteca de Áudio lá, que tem um monte de música, que você pode usar, você entra lá abaixo, e você pode colocar aqui, se acessando só a pastinha, que é a Library, vamos voltar para a nossa animação, tá vendo? Aqui eu vou posicionar ele, exatamente onde ele estava antes, para continuar, ou pelo menos muito próximo, beleza? Essa aqui foi a última, última foto, por isso que esse recurso, ele é importante, de você enxergar a transparência, sem isso aqui, fica muito difícil, por isso que esse programa, é muito legal, né? Ele tem aqui também, uma opção de grade, para você ver mais ou menos, onde está o meio, tá? Eu não vou usar isso aqui agora, e agora eu vou continuar, tirando minhas fotos, tem opções na câmera também, aqui embaixo, que você pode controlar, tem umas paradas que é paga, tipo tela verde e tal, mas você tem que ir aí, comprar o aplicativo, e não estou afim não, vou só nas paradas grátis, que é qualidade e tal, e o zoom, acho que é a opção mais interessante, que você pode trocar o zoom, da sua imagem, por exemplo, aqui vou dar um close, na cara do fork, eu vou aumentando o zoom, vamos fazer isso, então vem, diminua o zoom, tira uma foto, diminua não, aumenta o zoom, tira uma foto, vou lá de novo, aumenta um pouco o zoom, tira uma foto, é um pouco trabalhoso, é um pouco trabalhoso, mas fica muito da hora, mas aqui, tira uma foto, agora você imagina, para fazer aquelas animações, tipo Coraline, ou Estranho Mundo Jack, que são um monte de boneco, que eles tem que falar, eles tem que movimentar, eles fazem uma estrutura, é muito legal, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer, porque eu nunca fiz um boneco pro daquele, porque tem que ser uma estrutura de metal, com parafuso, que ele mexe o braço, mexe as pernas, e ainda assim, ele tem que parar em pé, ou pelo menos tem que ter um suporte, que depois você vai retirar esse suporte, na edição, posso tentar fazer, se vocês quiserem aí, deixarem bastante like, gostar desse tipo de vídeo, eu compro uma estrutura dessa, que essa estrutura vende, e tento montar um personagem em cima, pronto, aqui, agora eu vou voltar o zoom, eu vou voltando, então imagina quantas fotos, quantos movimentos, sem contar que tem outra coisa aqui, que não convém nesse vídeo hoje, porque é bem simples, mas a Helena, quando ela estava se aventurando aí, nas animaçõezinhas, ela fez, que é movimentar o celular, para fazer como se fosse uma câmera de verdade, tipo você põe ele aqui, você pode trazer ele um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, como se a câmera estivesse girando, em torno do personagem, para você fazer outros ângulos, aqui, como eu falei, vamos brincar aqui no basicão, pronto, tirei as fotos, eu tirei uma dessa, eu acho que eu tirei umas fotos repetidas, depois eu vou lá e apago, e agora eu vou continuar minha história, vou fazer o fork atrás de um lixo, então eu vou fazer ele virando, já que ele, quem assistiu o Toy Story 4, eu acho que eu tirei foto da minha mão, depois eu vejo lá, quem assistiu o Toy Story 4, viu que o fork toda hora, ele queria pular no lixo, então nós vamos fazer essa mini historinha, fica legal, aí uma coisa que eu acho da hora, para quem, eu estou fazendo ele derrapar, não andar, uma coisa que eu acho que fica legal, quem tem lego, ou pelo menos quem gosta de fazer maquete, eu acho fera também, é construir um cenário, porque eu estou usando minha mesa de corte, meio nada a ver esse chão para ele, mas é o que eu tinha aqui, pronto para trazer o vídeo para vocês também, mas é legal você construir um cenário de lego, ou construir um cenário, sei lá, Playmobil, ou maquete mesmo, pega umas caixas de sapatos, papelão, corta, pinta aí, vai ficar muito fera, agora eu vou fazer o Fork encontrar um objeto, e trazer esse objeto, vamos lá, ele está aqui saindo da cena, pronto, chegou no final, eu vou pegar um objeto que é tipo um lixo aqui, que é um lixinho da Renata, que ela usa para jogar casquinha de lápis, e vou fazer ele trazendo esse lixo, então eu estou fazendo ele voltando aqui um pouquinho, beleza, o Fork trouxe o lixo aqui, agora eu vou fazer ele rodando um pouco em volta do lixo, e vou fazer ele pulando, então eu posso usar alguns objetos, qualquer um que eu tenho aqui, que nem aqui vai, peguei a tampinha da câmera, pode ser qualquer coisa, e vou colocar ele embaixo dele, de um jeito que não apareça na imagem aí, para ele ficar mais alto, como se ele estivesse subindo, então ele estava mais baixo, e assim ele está subindo, uma nova foto, pegar um objeto mais alto aqui, peguei um negocinho de durex, esse aqui está aparecendo, vou pular, aí eu acho que eu mexi um pouco o negócio, agora eu usei o próprio lixo dentro, para fazer ele como se estivesse afundando aos poucos, agora eu vou fazer ele virando dentro do lixo, eu estou sujando todo o meu bonequinho do Fork aqui, nossa grudou até sujeirinha na mão dele, tão bonitinho esse popzinho do Fork, e agora para finalizar, só vou dar um zoom na cara dele aqui, não bem na cara, só para não só que ele está deitadinho, feliz da vida, e já era, vamos ver como que ficou a parte das fotos, sem colocar musiquinha, sem nada, tem alguns frames que eu coloquei errado, que eu esqueci de tirar, de trazer a lixeirinha, e tal, dele, está vendo, ele volta sem a lixeira, uma parte, eu vou lá só remover esses frames, e no último frame, aquele deitado, descansando, aqui, cadê, volta lá, primeiro esse aqui, está vendo, esse aqui ficou errado, porque era para ele estar, esses dois ficaram errados, era para ele estar aqui, já puxando o objeto, e eu esqueci, então eu vou deletar, e vou deletar, esse aqui também, então por enquanto, eu só senti uma fotinhos, que eu tirei, está vendo, é bem rapidinho, nesse quadro, aquele que está descansando, eu vou, já no lixo, já vou aumentar a quantidade, de frames que ele dura, quantidade de fotinhos, que ele dura igual a 5 fotos, vamos ver agora, como ficou, que da horinha, essa parte do zoom, ficou legal, isso eu não tinha usado, no aplicativo ainda, eu tinha aproximado, a câmera da outra vez, ficou bem fera, e é bem fácil de fazer, agora, eu posso fazer, acrescentar uma música aqui, que nem eu falei, mas eu posso acrescentar, isso no computador também, porque eu vou editar o vídeo, eu vou colocar no computador galera, porque eu não sei, se as músicas estão aqui, eu posso usar no YouTube, 10 vezes dá problema, com direitos autorais, então eu vou usar, uma musiquinha do computador, beleza? Uma outra coisa, que eu tinha colocado, no meu primeiro vídeo, lá do Fantasminha, que eu mostrei, do Brulé Junior, eu coloquei alguns filtros, no meu programa de edição, de vídeo, além de colocar musiquinha, coloquei aquela tela final, escrito fim, e tal, coloquei fim com N, que era tipo, como eu colocava, algumas animações antigas, coloquei uns efeitos, mas isso aí, daí já era um programa de edição, uma coisa um pouquinho mais própria, porém, aqui dentro desse programinha mesmo, você consegue fazer, coisas muito legais, daqui a pouco, eu vou mostrar o que a Helena fez, mas antes, eu queria falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, antigamente, as animações 2D, essas animações, tradicionais, que nem os clássicos da Disney, Branca de Neve, Bela e a Fera, Pequena Sereia, Cinderela, Pinóquio, enfim, todos aqueles, filmes clássicos da Disney, que eu gosto muito, eles eram feitos, muito parecidos, com esse tema de stop motion, você fazia os desenhos no papel, fazia um desenho, tirava uma foto, depois fazia um desenho, tirava uma foto, na verdade, assim, para ficar mais fácil, para explicar, você pegava um bolo de folha, fazia um desenhinho, colocava uma folha por cima, numa luz por baixo, fazia outro, virando um pouquinho para o lado, igualzinha, eu fiz uma foto, então aqui eu fiz um exemplo bem rápido, foi a Helena que tirou as fotos para mim ainda, do personagem falando, oi, tudo bem, então ele está com a boca aberta, daí você colocava uma folha por cima, sabe quando você vai, tipo, copiar um desenho quando você é criança, né, você coloca uma folha por cima, então é mais ou menos isso, só que você usa aquela folha vegetal, né, para ficar mais fácil de ver o desenho que está embaixo, igualzinho que nós fizemos do fork, né, que ficava aparecendo um fork, e o outro por baixo, você tirava uma foto, fazia um novo desenho, tirava outra foto, fazia um novo desenho, tirava outra foto, e assim, não está mudando o desenho aqui, ah, mudou, e aqui, então eu vou soltar para vocês terem uma ideia, como é que é, tem o áudio gravado embaixo aqui, porque a Helena gravou a voz dela, falando oi, tudo bem, deixa eu ver se dá para vocês escutarem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, então, antigamente era feito assim as animações, né, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de animação 2D, mostrando como que era feito passo a passo, né, porque daí também tem a questão do cenário, da finalização, né, do personagem se movimentando, do quadro a quadro, que eu expliquei que é quanto tempo demora cada movimento, explicando um pouquinho mais da parte técnica, mas também de um jeito fácil de fazer, que é assim que eu gosto de trazer as coisas para vocês, eu gosto de ensinar as coisas da maneira que vocês entendam e consigam fazer, né, que eu acho que isso é essencial, todo mundo se divertir junto, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de animação 2D, dessa tradicional zona mesmo no papel, posso falar como que era aplicado o cenário, quais os materiais usados, enfim, comenta aí se vocês gostariam, mas o processo, já vou adiantando que é muito parecido com esse do Stop Motion, então agora vamos ver nosso vídeo do Fork, já com musiquinha, como que ficou, E agora eu vou mostrar para vocês a animação que a Helena fez, de 1 minuto e 12, ficou muito legal, começa com o Harry Potter, ele transforma uma massinha, tipo num monstrinho, depois ela volta a ser uma massinha, ele vai passando por vários lugares do mundo, ficou muito bonito, eu vou mostrar aí para vocês, e depois eu vou mostrar para vocês, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto